Acredita que o Zback possa estar vivo e sendo o usuário da fruta mais OP do anime, até mais mesmo do que a Gomu Gomu no Mi, rocks this back, por onde começar? O seu mito é tão grande que fez com que dois grandes personagens se unissem para enfrentá-lo. E é exatamente isso que estamos vendo no flashback do Kuma lá em God Valley. Porém, será mesmo que ele poderia estar vivo? Será mesmo que ele poderia estar na barriga do Barba Negra? Onde teríamos o Titch grávido? Ou será que ele conseguiu se esconder e permanece por aí pelo mundo esperando o seu momento de retornar? Rapaziada, uma coisa que o Oda já mencionou várias e várias vezes é que ele odeia com todas as forças a possibilidade de trazer personagens de volta à vida. Então, se ele morreu, ele não vai mais ressuscitar. Agora a questão mesmo é, será mesmo que ele está vivo? Se a gente analisar todo o contexto do One Piece, a gente percebe uma coisa muito interessante em tudo. A nova geração sempre vai superar a antiga. O Oda escreve a jornada sempre pra frente e nunca pra trás. Claro que é muito interessante a gente saber tudo o que aconteceu e os mistérios que envolvem o mundo de One Piece. Porém, eles só são realmente importantes pra conectar o passado com o futuro. Rodger chegou em Left Tail. Mas ele fez alguma coisa? Não! Ele chegou muito cedo. Era necessário que o Luffy existisse. Então, ele passou o seu sonho adiante para o Shanks que passou para o Luffy. A mesma coisa, eu acredito, que tenha acontecido com o Rock Disback. Um grande acontecimento fez com que ele e os piratas Rocks perdessem. E é isso que a gente quer descobrir. E muito provavelmente ele foi morto ali. Mas é claro que ele tem uma conexão também com o futuro. Ou seja, Masharudite. E em relação ao possível Akuma no Mi que ele pudesse ter possuído, é muito provável que tenha sido a Yami Yami no Mi. Ou até mesmo ele estava atrás dessa fruta que estava lá em God Valley. Porém, ele não chegou a possuí-la. O que no caso do Baba Negra, a gente viu que ele conseguiu traindo seu companheiro. O Baba Negra vai roubar a fruta do Saturn no final do arco? Falando em Akuma no Mi dos Gorosei, nós temos dois pontos muito importantes pra analisar. Um deles a gente já bateu bastante nessa tecla. Que é o fato de, será que os Gorosei e Insama possuem mesmo Akuma no Mi? Ou são algum tipo de poder que não foi explicado ainda na série? Será mesmo que eles têm a capacidade de serem mágicos? Utilizarem ciclos de invocação? Ou até mesmo eles são seres de outro universo? Não sabemos. Mas partindo do pressuposto que eles têm Akuma no Mi muito poderosas e que possam ser roubadas. Será mesmo que o Tichi conseguiria fazer isso? Se a gente for lembrar o que aconteceu na Ilha Wiener, ele enfrentou Trafalgar Law. Ele queria muito a Open Open Mi, porém acabou não conquistando, porque no momento em que ele deveria roubar a fruta, o Beppo se transforma em Sulong e salva o seu capitão. Ou seja, o Baba Negra está completamente desgastado do seu último embate. O que nos leva a acreditar que ele não seria trouxa o suficiente pra bater em Ratinosul, pra se encontrar com Katarina Devon e Lafite, a menos que ele tivesse, óbvio, uma carta da manga que ninguém ainda faz ideia do que seja, e tentar dar um golpe no Gorosei enquanto ele está rodeado de 30 mil soldados e está em confronto direto com o chapéu de palha. Claro que ele poderia sim se aproveitar de todo esse caos pra tentar alguma coisa ali dentro. Mas roubar a fruta de um ancião? Eu realmente acredito que ele não tenha essa capacidade, pelo menos no momento. Qual as seis frutas que você chutaria que está nos seis baús em God Valley? Olha, eu já parei pra pensar em inúmeras possibilidades. Inclusive, eu falei pra vocês em um short, em um vídeo, que aquilo ali não poderia ter só zoa míticas, porém, a maioria sim, eu acredito que eram dessa categoria. Então vamos lá, seis frutas que eu acho que poderiam estar. Primeiro, sem sombra de dúvidas, o Owonomi modelo Seiryu, a fruta que a Big Man deu pro Kaido. Já que estamos falando de God Valley e sabemos que o Kuma estava lá, também podemos imaginar que a Nikiunikunumi, a fruta da pata, tem uma grande possibilidade de estar nesses baús. Não se enganem, essa é uma das Akuma no Mis mais roubadas do universo de One Piece. Então é bem plausível que ela estivesse inserida nesse meio aí. Na sequência, como eu falei lá no início do vídeo, eu acredito que muito fortemente Zback descobriu que a Yamiyami no Mi estava em God Valley e é por isso que ele invadiu. Não é à toa que o Titi seguiu os mesmos passos que ele. Então baseado nessa relação, eu diria sem problemas que a Yamiyami no Mi estava em God Valley. Continuando falando da tripulação do Roxy e agora focando em um dos maiores homens do universo de One Piece, o cara que ganharia o título de homem mais forte do mundo no futuro, podemos acreditar que Edward Newgate conseguiu a sua Gura Gura no Mi nessa ilha, a fruta do terremoto, a fruta capaz de destruir o mundo. E claro, na sua mão, a gente viu que ele fez um verdadeiro estrago. Agora faltam apenas dois baús. Muitas pessoas acreditam que pode ter sido a fruta Hito Hito no Mi modelo Daibutsu do Sengoku e na sequência a fruta da Yamato, Inu Inu no Mi modelo Okuchi no Makame. Mas sinceramente, por que será que a fruta zoa mítica da divindade guardiã de Wano nasceria em God Valley? O ano naquela época já estava fechado. Não era muito simples para o governo mundial, mesmo para os nobres conseguiriam essa fruta. Então aqui vai a minha suposição. Sim, eu acredito que a modelo Daibutsu estava em um desses baús. E por último, Hito Hito no Mi modelo Deus do Sol Nika. E é por isso que o Gorosei Saturn estava naquela ilha. Já foi dito que por mais de 700 anos, a fruta de Nika fugiu das mãos do governo mundial. Então é possível sim que algum teriobito desavisado tenha conquistado essa fruta ou ter colocado as mãos nela de alguma forma. Porém, com o sistema de vigilância e de pesquisa que os Gorosei têm, Saturn ficou sabendo e foi lá investigar para saber se realmente era isso que estava lá. Ele iria tentar adquirir essa fruta. Porém, o incidente de God Valley aconteceu e a fruta foi perdida mais uma vez. Você acha possível o Vegapunk replicar a fruta do Law? O Capitão dos Piratas Ratos tem uma das frutas mais roubadas do anime. E tudo nos leva a crer que os usuários anteriores desse poder utilizaram a cirurgia perene para transformar os Gorosei em Samen imortais. Ou seja, por mais que elas sejam a Paraméssia e transformem o seu usuário em um homem cirurgia, se ela fosse completamente replicada, seria algo muito roubado. Basicamente era só criar clones e fazê-los usar a cirurgia perene. As frutas que foram replicadas através do Green Blood foram Sui Sui no Mi, a fruta do Senhor Pink, que foi dada ao S-Shark. Temos também a Supa Supa no Mi, a fruta do Mr. One, que foi dada ao S-Hulk. A Mero Mero no Mi, que já era da boa Hancock, que foi dada a S-Snake. E por último, a Niki o Niki no Mi, que era do Bartolomeu Kuma e foi dada ao S-Bear. Ou seja, de maneira direta, por mais que a fruta do Law seja completamente especial e tenha uma habilidade única de fazer com que as pessoas se tornem imortais, ela não deixa de ser uma Paraméssia. E assim como a Niki o Niki no Mi concede a habilidade de transformar algo abstrato em algo real, não é isso que a gente viu o S-Bear fazer. Resumindo, eu acredito sim que o Vegapunk consegue clonar através do Green Blood a fruta do Law, porém as habilidades que seriam concedidas a um possível ser afim não seriam iguais às habilidades que o Law possui. Quem é o ser mais poderoso da obra no momento? Agora a gente vai entrar em uma polêmica, porque depois dos capítulos 1094 e 1095, o balanço do mundo saiu da ordem. Com Kaido e Big Man fora da jogada, a gente achava que Shanks era o cara que dominava o mundo de One Piece. Agora com a sua possível ligação com o Garlin, a gente tem mais do que certeza que um sangue nobre e poderoso corre em suas veias. Porém, rapaziada, os Gorosei foram introduzidos. E a gente ainda não tem certeza de que tipo de habilidades eles utilizam. Porque por mais que a forma do Saturn aparente ser uma zona mítica despertada, aquele ciclo mágico de invocação nos deixa com uma certa dúvida. Ou seja, qual é a extensão do seu poder? Será mesmo que ele utiliza uma Akuma no Mi? Tem algo mais além de Haki? Será que é magia? Essas perguntas a gente só pode teorizar. Porém, vamos partir do princípio que seja uma Akuma no Mi normal. Ele ainda tem um nível de Haki que aparentemente é muito monstruoso. E a habilidade que ele utilizou para fazer com que o Sanji caísse de costas sem nem entender o que estava acontecendo me surpreendeu bastante. Então a gente tem duas características aqui para analisar. O Shanks que deu Hit Kill no Kid, que era um pirata de recompensa de 3 bilhões. E a gente viu que o Supernova não era nem um pouquinho fraco. E para conquistar esse feito, o Shanks teve que prever mais de 10 segundos no futuro e utilizar um belo de um Haki do Rei com um Haki do Armamento Avançado. E do outro lado nós temos o Gorosei Saturn, que pelo que está sendo teorizado na internet, ele é o mais fraco dos 5 anciões. Mas mesmo sendo esse mais fraco, ele conseguiu derrubar o Sanji facilmente. Mas a gente também não viu ele em combate usando 100% das suas habilidades. Mas se a gente parar para pensar, o Shanks também só mostrou um pouco do que ele é capaz de fazer. Ou seja, a gente fica aqui em dúvida de que tipo de decisão a gente teria. Olha, vocês sabem que eu sou fanboy do Shanks, mas aqui vai a minha opinião sincera. Por mais que o Ruivo tenha suas características que o tornem completamente overpower, os Gorosei e Insama conseguiram segurar o mundo por mais de 700 anos e eles são imortais. E a gente não faz ideia se eles são só imortais por tempo ou para a grande parte das habilidades. Então eu vou deixar a minha opinião e o meu crédito para ser mais poderoso na mão dos Gorosei e de Insama. Porque se a gente lembrar, eles quase deram um hit kill no Sabo. Mas agora que você me fez pensar nisso, eu vou começar a teorizar a seguinte possibilidade. Como será que o Luffy se levantaria da situação em que ele se encontra e adquiriria poder o suficiente para derrotar o Saturn? Isso aí é uma ótima questão. Deixe aí nos comentários o que você acha que ele poderia fazer e também não esquece de se inscrever e deixar o like. Foi um prazer. Assiste esse vídeo aí se você ainda não assistiu e até a próxima.